Padre Alessandro Campos trocou o chapéu sertanejo hoje pelo chapéu típico germânico, bem-vindo a Blumenau. Obrigado, é um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez. Eu estive pela primeira vez no ano passado, me surpreendi muito, porque há dois anos atrás eu estive na Disney. Isso aqui é melhor do que a Disney, é fantástico, é espetacular. Olá, então eu estou muito feliz, estive a primeira vez, conheci a família Planetopeia e prometi voltar esse ano, mexi na agenda, consegui uma vaguinha e estou aqui hoje, porque é muito especial estar aqui nesta noite. Que bom que o senhor conseguiu chegar, padre. O senhor viaja o Brasil inteiro evangelizando e a nossa Oktoberfest é uma festa de família, de tradições, de confraternização. A evangelização também é isso, é confraternizar com os povos. Eu dizia exatamente isso lá no palácio do Paleta Pé, Deus nos criou para sermos felizes. Um dia Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em plenitude. Esse é o desejo de Deus, que sejamos felizes. E é isso que estamos fazendo aqui, esta festa de Blumenau, a Oktoberfest, é a festa da família. Você vê aqui jovem, criança, velho. A isso, senhor, bastante assediado aqui. É um carinho especial do catarinense. O senhor, claro, já sabia dessa paixão, desse carinho nosso com o senhor. Com certeza. Eu não tenho dúvida de que daqui mais dois, três anos, quando eu me aposentar, eu vou morar em Blumenau, em Santa Catarina. Ai, Deus, que assim seja. Padre, eu vou liberar o senhor, o senhor não vai ver todo o desfile, porque vai se desfilar. Ele conta a história da festa, mas também a história da cidade, que é muito bonita. E aqui está o DVD do desfile da Oktoberfest, para o senhor assistir com bastante calma. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Que nós tenhamos um excelente desfile, uma excelente festa. E nunca nos esqueçamos que Deus nos criou para sermos felizes. E você que está me assistindo, não se esqueça nunca que o homem mais rico do mundo e a mulher mais rica é o homem e a mulher que tem quatro coisas. Deus, família, amigos e saúde. O resto, a gente corre atrás. Paz e bem, padre. Traduziu a nossa festa. É família, é saúde, é alegria. Volte sempre, volte sempre mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Estaremos juntos em todos os anos, até o último dia da minha vida, se Deus quiser. Amém. Assim seja. Conversei aqui com o padre Alessandro Campos. Olha o assédio do padre aqui. É o carinho. Como a gente falou aqui no Curta e na Rádio União FM, a nossa Oktoberfest é tradição, é confraternização e Jesus e Deus também é isso, independente da sua religião. Conversar aqui com algumas fãs do padre. Vem cá. És fã do padre Alessandro Campos, obviamente. Muito fã. Adoro ele. Não perco a missa dele. A minha mãe gosta muito dele. Amém. Vai lá. Tomara que você consiga fazer uma foto então. Então, olha só. Tem alguém aqui que é experto em transmissões de missa do catolicismo? Jaime Batista, meu querido. Um momento especial para a cidade receber o padre Alessandro Campos. Muito bom. Isso aí é uma alegria para todos. A gente vê aí pelas pessoas que gostam dele. Eu acho que isso aí é uma animação, é uma bênção para muitos que vão estar no desfile. Eu acho que Blumenau merece também. Eu acho que nós temos que aproveitar e aproveitar esses últimos dias de Oktoberfest. Vem cá, Jaime. Você acompanha sempre o nosso padre, o nosso padre Astro, o nosso padre João Bachmann. E esse carinho do João que ele recebe da cidade é o mesmo que o padre Alessandro recebe nesse momento. É importante você que acompanha de perto os sacerdotes. Essa aproximação dos fiéis, do cidadão, é muito importante. Isso aí é o carinho do próprio padre. Então isso aí a gente tem que valorizar. É por causa deles que eles conseguem fazer um carinho diferente, que é a diferença dos outros padres. Então assim, o padre João Bachmann, o padre Alessandro, o padre Fábio de Mello, eles têm um diferencial. E é por isso aí, por isso que as pessoas estão aí abraçando ele, cumprimentando e querendo a bênção dele também. Bom trabalho aí, continue com a sua live. Seguinte, eu vou encerrar por aqui. A gente volta a qualquer momento aqui no Curta Blumenau, mostrando o melhor da Oktoberfest. Porque isso é importante e relevante para a cidade. Se é cultura, se é tradição, está aqui no Curta. Até já! A gente volta a qualquer momento aqui no Curta Blumenau, mostrando o melhor da Oktoberfest. A gente volta a qualquer momento aqui no Curta Blumenau, mostrando o melhor da Oktoberfest.